5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Top Ondas do Mar. A partir deste momento, conheça os 15 temas mais votados da semana. Start the game! Start the game! Start the game! Olá, meu povo! Bem-vindos ao nosso querido Top Ondas do Mar. Edição número 57. Este é um programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação deste vosso amigo João Carlos. Uma emissão que, semanalmente, lhe dá a conhecer a tabela dos 15 temas mais votados da semana. Votados por quem? Por si, caro amigo ouvinte e fã do nosso Top e dos diversos artistas que tão amavelmente têm dito sim ao nosso projeto e que nós recebemos com todo o carinho. Obrigado a quem vota. Obrigado a quem aderes. Top Ondas do Mar, isto sem si não seria possível. Não percamos mais tempo, porque, eu sei, está ansioso para conhecer a tabela desta semana. Está no ar o Top Ondas do Mar. Ora aí, vamos começar com um regresso. É verdade, ela já fez parte da nossa tabela há algumas semanas com dois ou três temas diferentes do seu álbum. O rapaz está de volta com a Kizomba do Amor. Falo da jovem artista Cláudia S, que reentra para a 15ª posição. Número 15 Sente-se com este ritmo que leva lentamente a dançar É a atração que sentimos De quem ninguém deseja no ar E falamos sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E falamos sexy Sempre tão sexy Juntos o Kizomba do Amor O Kizomba do Amor Oh, 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 oh Sente-te com este ritmo Te leva lentamente a dançar É a danção que sentimos De quem me desejo no ar E bailamos sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E bailamos sexy Sempre tão sexy Juntos o que é sombra do amor O que é sombra do amor Bailamos o que é sombra do amor Bailamos o que é sombra do amor E bailamos sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E bailamos sexy Sempre tão sexy Juntos o que é sombra do amor O que é sombra do amor Bailamos o que é sombra do amor Bailamos o que é sombra do amor O regresso de Cláudia S. ao nosso top com a Kizomba do Amor Bailamos a Kizomba do Amor E agora Vamos Bailar Suavecito Bailamos suavecito Nos próximos minutos É a música de Pedro Cruz Que esta semana ocupa O número 14 Eu sou latino Número 14 O ritmo fatal O ritmo O ritmo O ritmo fatal Agora que te encontré No te quero perder No te quero olvidar Sólo quero conhecer Ábreme al oído Un sueño colorido Hasta comensas a pensar Que te voy a marcar É uma obsessão De meu coração Sigo no bailando Eu estou gostando É uma obsessão De meu coração Sigo no bailando Niña, estou gostando Vamos Vamos Cuerpo a Cuerpo Sólo um pouquinho Bailando pegado Suave, suavecito Vamos Cuerpo a Cuerpo Sólo um pouquinho Bailando pegado Suave, suavecito Bailamos suavecito Bailamos suavecito Eu sou latino E este é o ritmo fatal Agora que te encontré Não te quero perder Vamos Cuerpo a Cuerpo Cuerpo a Cuerpo Bailamos suavecito É uma obsessão De meu coração Sigo no bailando Eu estou gostando É uma obsessão De meu coração Sigo no bailando Niña, estou gostando Vamos Cuerpo a Cuerpo Sólo um pouquinho Bailando pegado Suave, suavecito Vamos Cuerpo a Cuerpo Sólo um pouquinho Bailando pegado Suave, suavecito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bailamos suavecito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bailamos suavecito Agora que te encontré Eu não te quero perder Bailamos suavecito Música de Pedro Cruz Vamos em frente com a contagem Desta semana Mais uma música alegre A blusa sedutora É o tema de Rico É o tema de Rico Que esta semana ocupa A décima terceira posição Número 13 Número 13 Ao vê-la perdido Eu fico É justa Fica-lhe bem Para o corpo que ela tem Deixa-me os olhos em Rico A pelusa A pelusa de que falo É para mim o legal Ao vê-la na minha amada É sedutora É sedutora É sedutora É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor a uso Fica tão provocadora É sedutora É sedutora É sedutora É sedutora É sedutora Também não me importo Confesso que até gosto Ela não me sai da mente De tudo eu já fiz Mas cheiro Eu até quis Mas resisti à melusa Até podia tocar Mas não me posso descontrolar Às custas da blusa É sedutora É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor a uso Fica tão provocadora É sedutora É sedutora É sedutora Deixa-me fora de mim Nunca me senti assim A perder o meu controle É sedutora É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor a uso Fica tão provocadora É sedutora É sedutora É sedutora No corpo fica-lhe bem E eu cá já soube bem Da blusa É sedutora É sedutora É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor a uso Eu confesso que adoro É sedutora É sedutora É sedutora Deixa-me fora de mim Nunca me senti assim A perder o meu controle É sedutora É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor a uso Fica tão provocadora É sedutora É sedutora É sedutora No corpo fica-lhe bem E eu cá já soube bem Da blusa sedutora É 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 sedutora Encontramos a guerreira Rosa Martins Com o tema O amor não perdoa Número 12 Anda vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar à toa Eu quero um momento Para poder dançar Estar contigo Para te abraçar Sonho um momento Para poder mostrar Mostrar que eu te sinto Agora Dança para a frente E para trás Só em nós dois Tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais no teu coração Eu estou aqui Anda vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar à toa Eu quero um momento Para ler teu olhar Até que o tempo não possa parar Sonho um momento Sonho um momento Para poder mostrar Mostrar-te o que sinto Agora Dança para a frente E para trás Só em nós dois Tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais no teu coração Eu estou aqui Eu estou aqui Anda vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar Não vais dançar Anda vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar à toa Vai, 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 vai atrás Agora quero que vengas Que vengas para comigo Que vengas para comigo Um passito Dos passitos Adelante Todo o mundo comigo Movendo a cintura Dança para a frente E para trás São rimas Dois tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais no teu coração Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Anda vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar à toa Anda vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar à toa Rosa Martins Com o amor Não perdoa Ora bem Em frente Marche A nossa contagem Agora rumo À décima Primeira Posição Onde Encontramos Ana Parrinha E este que é O seu mais recente Sucesso No meu coração Número 11 Não é fácil viver Sempre a recordar Aquela paixão 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 que nos deixa Marca E que nos amarra Numa solidão Às vezes De lado Falado Ao longe De mais Só é pensamento Muitos deixam de falar Outros a recordar Os melhores momentos Muitos deixam de falar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar Nunca é fácil viver depois de saber Quando a paixão acaba Difícil é entender depois de perder a pessoa amada O tempo passa a voar e deixa sangrar o nosso coração Quantos vivem por aí e acabam assim nesta solidão Quantos vivem por aí e acabam assim nesta solidão No meu coração nada mudou Eu nunca perdi o amor por ti Sempre cá morou O meu sentimento nunca vai mudar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar No meu coração nada mudou Eu nunca perdi o amor por ti Sempre cá morou O meu sentimento nunca vai mudar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar Top Ondas do Mar Feito por si e para si Adira ao grupo do Facebook do nosso top E semana após semana Vote no seu artista de eleição Número 10 A 13 de Maio também vou A Nossa Senhora a visitar Vou apagar a minha promessa No seu santuário vou rezar O caminho é longo eu bem sei Muitos peregrinos vão a pé E reza o texto Paga o seu preço Mas fazem-me sempre com muita fé Vou a Fátima rezar A Santinha vou pedir Para nunca me abandonar Seus condenar Seus consenhos vou seguir Com a Fátima rezar Com a Fátima rezar Com a Fátima rezar Falo para a Fátima rezar A Santinha rezar A Santinha vou pedir Para nunca me abandonar Seus condenar Seus condenar Seus consenhos vou seguir Peço a Virgem Maria Que me dê a sua benção E a todos os peregrinos Amor no seu coração Vou a Fátima rezar A Santinha rezar A Santinha rezar A Santinha vou pedir Para nunca me abandonar Seus condenar Seus consenhos vou seguir Me dê a sua benção E a todos os peregrinos Amor no seu coração E a todos os peregrinos Amor no seu coração Amor no seu coração Esta semana então Na décima posição Cristina Ferreira Com o tema Vou a Fátima rezar Em frente É verdade Sempre a bombar Só com a melhor música A melhor música Votada pelos melhores Ouvintes e fãs Do nosso top E dos vários artistas Que têm vindo A integrar este projeto E nunca é de mais Agradecer a todos Ora bem Dou-lhe agora a conta Do detentor Da nona posição Ou neste caso Da detentora Pois é É uma senhora Uma grande senhora Chamada Marta Miranda Que ocupa então A nona posição Com o tema Meu Anjo Azul Número 9 Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses Para sempre Mas já sei Não é verdade Por isso morro De saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Que eu guardo Em mim Que Deus te dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses Para sempre Mas já sei Não é verdade Por isso morro De saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Deste amor Que eu guardo Em mim Que Deus me dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Que Deus me dê Que Deus me dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Meu Anjo Azul Música de Marta Miranda Esta semana então No número 9 Daqui a pouco Há entrada nova No Top Ondas do Mar Mas por agora Vamos ficar com o nosso Grande amigo Christophe Que esta semana Ocupa A oitava posição Com o tema Vagabundo Do Amores Número 8 Música de abertura Havia tanto por falar Mas a vontade Já não está Já nem sequer um olhar Disfarçado Haverá Até mesmo uma palavra Mesmo errada Vais tentar Saco às costas Motos velho Pelo espelho Vejo a porta fechar E virei Vagabundo Do amor Sem destino Abri as portas Ao mundo Procurando Onde está O meu caminho E virei Vagabundo Do amor De cama em cama Partindo Corações Para esquecer Quem eu amo E não me ama Música de abertura Cada um faz seu destino No amor É igual Quando já não há saída É melhor Por um ponto final Esta vida São dois dias Para ficar A lamentar Saco às costas Motos velho Pelo espelho Vejo a porta fechar Música de abertura E virei Vagabundo Do amor Sem destino Música de abertura Abrir as portas Ao mundo Procurando Onde está O meu caminho Música de abertura E virei Vagabundo Do amor Sem destino De cama em cama Música de abertura Partindo Corações Para esquecer Quem eu amo E não me ama Música de abertura E virei Vagabundo Música de abertura ao mundo, procurando onde está o meu caminho, e virei vagabundo, do amor, de cama em cama, parti no coração, e esqueci quem eu amo e não me ama, parti no coração, e esqueci quem eu amo e não me ama. A música que entra diretamente para a sétima posição. Número 7 Comprei uma carrinha, que não tinha buzina, pensei que era alemã, mas era meio em China, e é nisto que dá, ser em segunda mão, meti a primeira e fiquei sem travão. Mas que belo negócio, em que te amaste, usaste e agora calto, já os derreteste, melhor era te descomprar, uma bicicleta, que não lavas tu, eu ficava quieta. Mas comprei a carrinha, de estar na família, cabos tu e os miúdos e alguma mobília, engendrei até, uma surpresa fixe, pegamos o cão e vamos até Penis. Comprei uma carrinha, que não tinha buzina, pensei que era alemã. Mas era meio em China, mas era meio em China, e é nisto que dá, ser em segunda mão, meti a primeira e fiquei sem travão. Mas que belo negócio, em que te amaste, usaste e agora calto, já os derreteste, melhor era te descomprar, uma bicicleta, que não lavas tu, eu ficava quieta. Mas comprei a carrinha, de estar na família, cabos tu e os miúdos e alguma mobília, engendrei até, uma surpresa fixe, pegamos o cão e vamos até Penis. Engendraste até, uma surpresa fixe, pega todo o cão e vai até Penis. Isso é tudo muito lindo, quero é conversas sérias, não me tentas iludir, com uns dias de férias. Manda isso provar, para a sucata dos teus tios, ou então, longa noite, vais ficar a ver navios. Mas comprei a carrinha, de estar na família, cabos tu e os miúdos e alguma mobília. Engendraste até, uma surpresa fixe, pega todo o cão e vai até Penis. E já que não queres ir até Penis, fica em casa e lava a loiça, eu quero que se lixe. Ora, está um belo negócio, made in China. O Zen Lace é entrar diretamente para a sétima posição. Silvia Langes tem novos temas por aí, um deles intitula-se Chama por Ti e ocupa a 6ª posição. Número 6 Vou contar-te um segredo, que guardo no meu peito, não sei como dizer-te, mas vou dizer-te do meu jeito. Quando cheiro uma flor, se penso em teu cheiro é intenso, se penso em ti e em amor, aí o amor é imenso. Eu não sei se isto é paixão ou se será o amor sem emoção. Mas meu olhar chama por ti, minha cabeça chama por ti, meu coração chama por ti, chama por ti e pelo teu amor. A minha fé chama por ti, minha loucura chama por ti, meu coração chama por ti, chama por ti e pelo teu amor. Vou contar-te um segredo, que guardo no meu peito, não sei como dizer, mas vou dizer-te do meu jeito. O olho cheiro uma flor, se penso em ti e pelo teu cheiro é intenso, se penso em ti e em amor, aí o amor é imenso. Eu não sei se isto é paixão ou se será o amor sem emoção. Mas meu olhar chama por ti, minha cabeça chama por ti, meu coração chama por ti, chama por ti e pelo teu amor. A minha fé chama por ti, minha loucura chama por ti, meu coração chama por ti, chama por ti e pelo teu amor. A minha fé chama por ti, meu coração chama por ti, meu coração chama por ti, meu coração chama por ti, chama por ti e pelo teu amor. A minha fé chama por ti, minha loucura chama por ti, meu coração chama por ti, chama por ti e pelo teu amor. Chama por ti, meu coração chama por ti, meu coração chama por ti, meu coração chama por ti. Chama por ti, música nova de Silvia Lages, esta semana então no número 6. Estamos a aproximar-me-nos do pódio do Top Ondas do Mar. Para quem não sabe, o pódio corresponde aos 4 primeiros lugares da nossa tabela, que como sabéis até têm prémios simbólicos e tudo. É verdade, prémios meramente simbólicos. São eles o Diploma Olímpico Musical e as medalhas de bronze, prata e ouro. Mas isso é daqui a pouco, porque para já vamos ficar com música de Tânia, que esta semana ocupa a 5ª posição com o tema Mesmo Assim. Número 5 Como é que és capaz de dizer que me amas e sair desta cama sem nem olhar para trás? Como é que és capaz de prometer a lua, jurar-me que sou tua e dizer-me que não vais? Não é que é possível, no meio de tudo eu ainda acreditar, que tu estarás ao meu lado quando eu acordar. Mas não passa num sonho, tu tens outra, eu sei, eu estou fora do teu mundo. E é sem ti, sem ti, sem ti, que faço noites acordada, a chamar por ti, por ti. E é sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, que faço noites acordada, a chorar por ti. Mas mesmo assim, eu ainda te amo, eu ainda te quero. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, como é que és capaz de dizer que me amas e sair desta cama sem nem olhar para trás? Mas como é que és capaz de prometer a lua, jurar-me que sou tua e dizer-me que não vais? Como é que é possível, no meio de tudo eu ainda acreditar? E é sem ti, sem ti, sem ti, que faço noites acordada, a chamar por ti, por ti. E é sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, que faço noites acordada, a chorar por ti. Mas mesmo assim, eu ainda te amo, eu ainda te quero. Baby, mais que tudo, mais que tudo, eu ainda preciso de te ter bem junto a mim. E é sem ti, sem ti, sem ti, que faço noites acordada, a chorar por ti. E é sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, que faço noites acordada, a chorar por ti. Mas mesmo assim, eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te quero. Baby, mais que tudo, mais que tudo, eu ainda preciso de te ter bem junto a mim. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim. Está no ar, o top ondas do mar. É verdade, sim, senhor, está no ar o nosso top ondas do mar. Recordo um programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação deste vosso amigo, João Carlos. Chegámos ao pódio, chegámos assim, à altura de conhecer os detentores das quatro primeiras posições da nossa tabela. E sem mais demoras, digo-lhe que na quarta posição, se encontra Bruno Marques, ganhando assim o diploma olímpico musical do nosso top, com o tema Avó, para ti eu canto. Número 4 E quantas vezes me levantaste do chão? E quantas vezes me deste a tua mão? Quantas vezes me embalaste, tu nunca me deixaste, e a vó é para ti, esta canção. E essas rugas que tens, foi do teu caminho, gosto de ti, sabes bem, escuto o teu netinho. E mesmo longe de ti, nunca me sinto só, a velhinha mais querida, é a minha avó. E posso dar-te o mundo, e dar voltas à vida, nunca te vou esquecer, avó querida. Teu olhar tão fundo, o teu cabelo branco, és a mais linda do mundo, para ti eu canto. E posso dar-te o mundo, e dar voltas à vida, nunca te vou esquecer, avó querida. O teu olhar tão fundo, o teu cabelo branco, és a mais linda do mundo, para ti eu canto. E quantas vezes cantaste para adormecer? E quantas vezes choraste, sem eu ver? Quantas noites passaste, ao meu lado, sem dormir? E as coisas que me daste, para me ver sorrir? Essas rugas que tens, foi do teu caminho. Mesmo longe de ti, nunca me sinto só, a velhinha mais querida, é a minha avó. E posso dar-te o mundo, e dar voltas à vida, nunca te vou esquecer, avó querida. O teu olhar tão fundo, o teu cabelo branco, és a mais linda do mundo, para ti eu canto. Essa mais linda do mundo, para ti eu canto. Essa mais linda do mundo, para ti eu canto. Música de Bruno Marques, esta semana então, na quarta posição. Sem mais demoras, vamos atribuir a medalha de bronze, que esta semana pertence ao cantor André Brito, que ocupa a terceira posição, com o tema O Teu Olhar é Meu. Número 3 Hoje eu te vejo a dançar, sozinha, mas pergunto, danças comigo? Dizes logo que sim, basta um sorriso, então vem e diz, fica comigo. O teu olhar é meu, oh yeah, ando perdido. Deixa-me de novo, deixa-me de novo, e querei contigo. O teu olhar é meu, oh yeah, deixe comigo, e roubar-te ao infinito. Não te acordei a pensar, em ti, mas tão bonita, eu nunca vi. Dizes logo que sim, és a mesma sensação de amor, e desejo, basta um carinho, um beijo. O teu olhar é meu, oh yeah, ando perdido. Deixa-me de novo, e querei contigo. O teu olhar é meu, oh yeah, deixe comigo, e roubar-te ao infinito. Hoje eu te vejo a dançar, sozinha, mas pergunto, danças comigo? Dizes logo que sim, basta um sorriso, então vem e diz, fica comigo. O teu olhar é meu, oh yeah, ando perdido. Deixa-me de novo, deixa-me de novo, e querei contigo. O teu olhar é meu, oh yeah, deixe comigo, e roubar-te ao infinito. Não te acordei a pensar, em ti, mas tão bonita, eu nunca vi. Dizes logo que sim, és a mesma sensação de amor, e desejo, basta um carinho, um beijo. O teu olhar é meu, oh yeah, ando perdido. Deixa-me de novo, e querei contigo. O teu olhar é meu, oh yeah, deixe comigo, e roubar-te ao infinito. E aí, deixa-me de novo, e aí, deixa-me de novo. André Brito, com o tema, o teu olhar é meu. Sabe quem é que está de volta à vice-liderança do Top Ondas do Mar? É o cantor Zé Moreno. É verdade, volta a cair para a segunda posição, com o tema Abre o Barril. Número 2 Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Quando chega o verão A Portugal vou com certeza Marque encontro com os amigos Vamos tomar uma cerveja Depois de uma boa conversa Pego o acordeiro Pego no acordeiro Venho à rodada da cerveja Para os amigos de coração Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril 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 Ninguém se cansa, o barril está no fim, vamos a testar a pança, está na hora de fechar, daqui ninguém quer sair, bota mais uma rodada, depois vamos todos dormir. Abro o barril, abro o barril, o barril é nosso, abro o barril, abro o barril, quero cantar e já não posso. Abro o barril, abro o barril, o barril é nosso, abro o barril, abro o barril, quero cantar e já não posso. Abro o barril, abro o barril, o barril é nosso, abro o barril, abro o barril, quero cantar e já não posso. Quero cantar e já não posso, quero cantar e já não posso. Zé Moreno com o tema, abro o barril, ora e se o cantor Zé Moreno caiu para o número 2, isto significa que temos novo número 1. Quem será ele? Quer saber? Então vá, vamos fazer aqui uma contagem regressiva e depois eu vou dizer-lhe então quem foi o artista e qual o tema mais votado. Em 3, 2, 1, na primeira posição, Márcio Amaro com o tema Já Não Dá. Número 1 Era para ser um encontro normal Um copo, tu e eu, longe do temporal Era só para tocar um olhar e matar A ânsia do querer, a saudade e o mal Algo mudou, o vento amarrou Não deu para evitar a gente a se aproximar Nossos corpos então em laços na perfeição E os lábios meus, as paredes dos teus E agora dizes não queres mais Que já fomos longe demais Já não dá Já não dá Não me peces para partir Já não dá Não me obrigues a esquecer Já não dá Por mais que nem eu te tente desistir Vou continuar aqui Vou continuar aqui A chamar por ti Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer E agora já não dá Já não dá Já não posso te esquecer Já não dá Já não dá Por mais que tentes insistir Vou continuar aqui A chamar por ti Algo mudou O vento amarrou Não deu para evitar a gente a se aproximar Nossos corpos então em laços na perfeição E os lábios meus, as paredes dos teus E agora dizes não queres mais Que já fomos longe demais Já não dá Já não dá Não me peces para partir Já não dá Já não dá Não me obrigues a esquecer Já não dá Por mais que nem eu te tento desistir Por mais que nem eu te tento desistir Vou continuar aqui A chamar por ti Eu preciso te dizer E agora já não dá Já não posso te esquecer Já não dá Já não dá Já não dá Por mais que tentes insistir Vou continuar Vou continuar Aqui A chamar por ti Era você O encontro normal Um copo tu e eu Longe do temporal Era só Trocar um olhar E matar A ansia do querer A saudade e o mal A chamar por ti Pois é, eu bem digo O cantor Zé Moreno E o cantor Márcio Amaro Trocam de vez em quando E esta semana Foi a vez de Márcio Amaro Ocupar então A primeiríssima posição Com o tema Já não dá Parabéns Márcio Por mais uma liderança No top Ondas do Mar E pronto Está assim conhecida A tabela desta semana Entretanto Esta equipa Não se vai embora Não senhores Não vamos dar Por terminado Este programa Sem lhe dar conta Das habituais Novidades da semana Top Ondas do Mar É verdade Quatro Novidades Musicais E sem mais demoras Vamos à primeira de quatro E vamos ao fado Na voz De André Vaz Fui na rua Foi na rua dos desejos Que ele encontrou Sua amada E se apenas um grassejo Não gostou Ficou zangada E se apenas um grassejo Não gostou Ficou zangada Não deixou de acompanhar Dizendo Se não se importa Gostava De confessar Que o amor Bateu-me à porta Gostava De confessar Que o amor Bateu-me à porta Mas quem lhe deu confiança Para falar Que vim assim Repare Que a vizinhança Não deixa de olhar para mim Repare Que a vizinhança Não deixa de olhar para mim Se o seu olhar é só meu Minha vida Será tua Foi o ensino Que Deus me deu Morarmos na mesma rua Foi o ensino Que Deus me deu Morarmos na mesma rua Se dás conta do que faço Se dou conta Do que fazes Vizinha Dá-me o teu braço E vamos fazer as pazes Vizinha Dá-me o teu braço E vamos fazer as pazes Pazes feitas Deu ensaios Para deixar De brigar Pois na rua dos desejos Já nasceu um novo lar Pois na rua dos desejos Já nasceu um novo lar Ora e foi assim A voz de André Vaz Rua dos desejos Em frente com música popular É verdade Ou neste caso Música tradicional É verdade Esta chama-se Amar a Todos Faz parte do mais recente Trabalho discográfico Do projeto Falta 1 Dos cerros do mundo É meu entender É cego profundo O que não quer ver Que é bom no amor Ser correspondido Quando assim não for Já não faz sentido Amar, amar De forma sentida Amar a todos E amar a vida Amar em mim E ser amado Quem ama assim Já não faz mal Amor deve ser Amor verdadeiro Não há a meu ver Igual ao primeiro Há pois que tirar Da vida partir E recuperar O amor perdido Amar, amar De forma sentida Amar a todos E amar a vida Amar em mim E ser amado Quem ama assim Já não faz mal Aos amores que tive Dei tudo de mim Amando se vive Eu vivo assim Eu vivo assim Às nossas crianças Vamos ensinar A terem esperanças Para melhor amar Amar, amar De forma sentida Amar a todos E amar a vida Amar em mim E ser amado Quem ama assim Já não faz mal Amar a vida Amar o amor E amar o amor E amar a vida Amar em mim e ser amado Quem ama assim já não faz bocado Falta um E o tema Amar a Todos E depois desta música tradicional Vamos à música popular Com a Rosinha Que tem novo disco Chama-se Eu Mexo nos Telhões do Meu Amor E é precisamente o tema que vamos escutar Meu amor tem uma cerâmica Faz tijolos, telhas e telhões Tenho tudo para um telhado novo Ou até para reparações Mas o encanto deles são os telhões Em carreirinha a fechar um telhado Por isso na fábrica diz para mim Só tu mexes porque tens cuidado E se ele confia em mim Eu não vou desapontar Faço tudo com carinho Tudo para o agradar Eu mexo nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos telhões, nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões, nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos telhões, nos telhões do meu amor Às vezes até diz para mim Passa a mão, sente como é perfeito É lisinho, é um encanto Isto é mesmo bem feito Tem orgulho nos seus trilhões E eu compreendo bem Ele é muito trabalhador E eu tenho orgulho também E se ele confia em mim Eu não o vou desapontar Faço tudo com carinho Tudo para o agradar Eu mexo nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos telhões, nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos telhões, nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos telhões, nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos telhões, nos telhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos telhões, nos telhões do meu amor Eu mexo nos telhões do meu amor É preciso ter alguma atenção A dizer estes títulos, hein? Ai, ai Ponto final nesta edição número 57 De Top Ondas do Mar Um programa com produção de Carlos Brandão E Carlos Calibra E apresentação deste vosso amigo João Carlos Em nome desta equipa Me despeço deixando um grande abraço E a continuação de dias felizes Sempre com a melhor banda sonora E vamos terminar com mais uma novidade Glória Oliveira Está por aí com novos temas Um deles é este Sentindo Falta Sejam felizes E até para a semana, se Deus quiser Obrigado pela preferência Está tão difícil Ficar sem você O meu coração Não consegue esconder Tira essa roupa Deita na minha cama Deixa eu te provar Que ainda me ama Eu sei Seu olhar não mente Seu corpo tá tão quente Para de dizer que não Esquece o passado E fica do meu lado O futuro pode ser tão bom Então, então, então Fica aqui comigo Não consigo te esquecer O amor que a gente fez Ninguém sabe fazer Tô sentindo falta Tô sentindo falta Tô sentindo falta Sentindo falta de você Tô sentindo falta Tô sentindo falta Sentindo falta de você Pra que dizer não Seus olhos dizem sim Seu coração quer Seu corpo junto a mim Tô sentindo falta Tô sentindo falta Volta 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 Tô sentindo falta Tá tão difícil Ficar sem você O meu coração Não consegue esconder Tira essa roupa Deita na minha cama E deixa eu te provar Que ainda me ama Eu sei Seu olhar não mente Seu corpo tá tão quente Para de dizer que não Esquece o passado Fica do meu lado O futuro pode ser tão bom Então, então, então Fica aqui comigo Não consigo te esquecer O amor que a gente fez Ninguém sabe fazer Tô sentindo falta Tô sentindo falta Sentindo falta De você Tô sentindo falta Tô sentindo falta Sentindo falta De você Pra que dizer Seus olhos dizem sim Seu coração quer Seu corpo junto a mim Tô sentindo falta Seu corpo junto a mim Tô sentindo falta Volta 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 Top Ondas Do mar Feito Por si E para si Adira Ao grupo Do Facebook Do nosso top E semana Após semana Vote No seu Artista De eleição Tchau Tchau